A Criação Adão e Eva no jardim, seus filhos Abel e Caim, a Arca de Noé e Abraão, o pai da fé, Isaac e as bênçãos de Jacó e o sonhador José. E as obras do início ainda hoje estão de pé, o Deus de Gênesis opera hoje através da fé, o Deus que deu a Arca que salvou Noé, É o Deus que salva hoje através da fé, o Deus que fez José sonhar, que fez promessa a Abraão, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, O Deus que deu a Arca que salvou Noé, é o Deus que salva hoje através da fé, o Deus que fez José sonhar, que fez promessa a Abraão, É o Deus que está ouvindo agora minha oração, e as obras do início ainda hoje estão de pé, o Deus de Gênesis opera hoje através da fé, É o Deus que deu a Arca que salvou Noé, é o Deus que salva hoje através da fé, o Deus que fez José sonhar, que fez promessa a Abraão, É o Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que deu a Arca que salvou Noé, é o Deus que salva hoje através da fé, O Deus que fez José sonhar, que fez promessa a Abraão, é o Deus que fez promessa a Abraão, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, O Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, O Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, O Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouvindo agora minha oração, é o Deus que está ouv Amém. 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 Amém.